Fala galera, beleza? Tô gravando mais um vídeo aqui Eu já tô aqui ó A gente vai lá acessar o canal dele lá E hoje o que a gente vai falar? Hoje Perguntas Não Cara Viste os meus Os meus últimos vídeos aí Eu gravei uma tag Muito engraçada Eu vejo lá Você vai rir, eu acho né Eu acho E eu vou gravar E eu vou mandar outro vídeo Engraçado também, joelho Mais tarde Joerinha Joerinha na área Eu quero que vocês vejam lá meu twitter né Eu tô vendo o filme aqui Qual é o nome desse filme aí? Mãe? Qual é o nome desse filme aí? Muitas assassinas É Ajudaram Eu tô vendo o filme aí antes da noite Eu quero que vocês me sigam aí no twitter Aí sei lá Me segue lá Me segue lá E também me aciona lá no facebook Reinaldo Silva Pode aciona lá Pode acionar lá mano Não vai aceitar de boa Por que não né? Então pode acionar Eu vou falar Enquanto ele tá ali Eu vou falar pra vocês Não Não vou falar nada não Deixa eu ver Eu vou falar Bom Primeira pergunta é Não só tem pão Não só tem pão Será que não só tem? Tem pão? Acho que tem Aí eu criei um meu Aí eu criei um meu Um só meu Que é Mkvlog Um acesso lá Olha Como é que é Mkvlog Esse vídeo A gente vai passar no canal do Alicê Olha Que medo hein Ó Ó Máscarinhas Vai perguntar Quantos anos você tem? 10 12 13 Mentira tem 12 Pessoa Vocês não sabem mesmo Eu não sei a minha idade Ele tem 12 Eu tenho 10 Eu sei 10 10 Mentira Eu tô 14 Mentira eu tenho 12 17 18 Vou falar em que você se for o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo dele aqui Já vê no meu canal Rogério Vlog Você é meu canal do Bichinho Et deixa o like Então se tem foi o vídeo, comenta aí, inscreva-se se você não é inscrito, falou!